Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedir pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedir pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedir para não levantar Falsos testemunhos Você levantou A vida de muitos Coitado Você destruiu Você errei a razão Seu pai que deu inteligência Para salvar a vida Você não salvou Em vez Em vez de curar Nós enfermos Armas Armas Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou Você se condenou A sua ganância Foi tanta E a você mesmo E a você mesmo Você exterminou Você exterminou O avião Que você inventou Foi para levar A paz A paz É esperança Não para matar Seus irmãos E para jogar bombas Das minhas Das minhas Crianças Foi você Que causou Essa guerra Destruiu A terra Por seus ancestrais Você é chamado De homem Mas é o pior Dos animais Agora que está Acabado Pra sempre Vamos ver Se você É culpado Inocente Você É um monstro Covarde Profano É um Calde areia Frente ao Oceano Seu ouro Falou alto Você Tudo comprou Pisou Nos mandamentos Que a lei Santa ensinei A mim Você não Compra Com o dinheiro Seu Eu sou Jesus Cristo Filho De Deus De quando Pode chegar É Horrante Eu Eu